Vanessa Graziottin lamentou a perda de status de ministério da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Para a senadora, a reforma ministerial melhora o ambiente político. Eu espero que essa providência sirva para acalmar o quadro político, senadora Anamélia, porque tem gente que diz que o problema maior do país é o problema econômico. Eu acho o problema econômico extremamente grave, mas ele viria independente de quem fosse a presidente da república ou o presidente da república, ele viria. Randolfe Rodrigues defendeu a redução do número de ministérios, mas pediu a permanência da Controladoria Geral da União. Se tem algo que não se justifica a extinção, inclusive pela redução de custos, é a CGU. Foi por meio da atuação da CGU que o Brasil avançou na transparência dos dados do governo. Implementou a lei de acesso à informação no governo federal. Cristóvão Buarque criticou o seu partido, o PDT, por negociar a participação no ministério de Dilma. Um governo que quebrou a estabilidade monetária, conquistada duras penas pelo Brasil, depois de um histórico de inflação que caracterizava a nossa vida nacional. Este governo traz a inflação de volta e nós vamos entrar nele. A reforma ministerial também foi assunto para a senadora Ana Amélia. Ela destacou que a crise na economia é de credibilidade e de confiança, num cenário de dificuldades políticas. Não adianta a gente ficar discutindo nomes, quem ganhou mais, quem ganhou menos. O país não pode perder tempo com isto. O país precisa de uma ação objetiva, concreta e competente para superar esta fase amarga, perversa que nós estamos atravessando. O Ministério da Pesca vai ser integrado ao da Agricultura, o da Previdência ao do Trabalho. As secretarias das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos serão reunidas no Ministério da Cidadania. A Secretaria-Geral da Presidência e as Secretarias de Relações Institucionais e da Micro e Pequena Empresa vão se transformar na Secretaria de Governo. Já o Gabinete de Segurança Institucional vai ser integrado à estrutura da Presidência e a Secretaria de Assuntos Estratégicos será extinta.